Quando você me promete alguma coisa e não faz, e fica me enrolando e me causa algumas frustrações, eu ficar esperando sempre o que você vai fazer, pensando primeiro na gente e às vezes me deixar em segundo plano, eu sei da importância do seu trabalho, a importância do seu trabalho, mas eu não queria que ele viesse sempre em primeiro lugar. É difícil, é difícil, você sabe que não tem horário para ligar, não tem horário para nada, mas estou tentando aí passar vocês sempre em primeiro lugar, não é por querer, é difícil conciliar algumas coisas, você sabe disso. Eu sei que o seu trabalho é que traz tudo que a gente tem, o que a gente está conquistando, mas não é emocional, eu sempre te falo, ele não aceita, ele quer só para mim, para mim, para mim e eu tenho que tentar melhorar isso também. Agora, o que eu acho que a gente tem que mudar em você, Lídia, é aprender um pouco ouvir não, que às vezes eu falo não para você, você fica meio revoltada comigo. Eu não tenho muita paciência com você, queria ter um pouquinho mais, que a gente discutisse sobre tudo, que você dividisse seus problemas comigo, não só as coisas boas, porque eu sei que tudo que você, tudo que acontece de bom nessa vida você divide comigo, mas eu queria participar de tudo. Eu tento excluir você de algumas partes ruins, mas isso dá para a gente mudar, trazer um pouquinho de problema para você também, para você ajudar a resolver. Só um pouquinho. Bom, nós vamos então falar com a Lídia e com o Diego agora, já pontuando algumas situações que podemos observar dessa curta conversa que a gente está assistindo deles. Você quer falar já alguma coisa? É, Diego, você vê que a sua falha está... você diz uma coisa, mas você está mostrando outra, né? Você diz que a prioridade é a sua família, que eles vêm em primeiro lugar, mas o que a Lídia sente é que ela está em segundo plano. Isso acontece muito, às vezes as pessoas falam uma coisa, mas o que elas mostram é totalmente diferente, não é aquilo. E você diz, ah, mas é difícil conciliar. Sim, mas normalmente essa dificuldade, quem paga o preço mais alto é a família. É, vocês estão juntos há 10 anos, casados há 4. É normal no início de um relacionamento sólido que um, às vezes os dois, comecem a se empenhar bastante no trabalho, na carreira, porque muitas vezes tem as questões financeiras, está pagando a casa, está construindo, enfim, tem muita responsabilidade financeira e a família acaba sofrendo um pouco. Mas isso só pode ser por uma fase inicial, isso não pode permanecer. Diego, o que eu vou falar para você agora, você não vai gostar. Você vai ficar com raiva de mim, eu suponho. Imagino que você vai ficar com raiva de mim. Mas vem o professor. Eu vou avisar, vou avisar de novo, você vai ficar com raiva de mim, tá? Você não está enxergando a sua esposa. Você não está enxergando a sua mulher. Você sabe que ela está lá, você sabe que a sua família está ali. Mas no momento, você tira prazer do seu sucesso. O seu prazer, a sua esposa no momento, está sendo o seu trabalho. E você acha que a sua esposa real, a sua mulher que está aí na sua frente, ela simplesmente tem que entender. E você então, ela está aí em lágrimas, em prantos na sua frente, eu suspeito que isso já aconteceu várias vezes. Que ele não tem muita reação. Ele já viu isso várias vezes, mas você vê a sua esposa, não somente porque ela está chorando, mas ela está num estado onde ela está desesperadamente pedindo ajuda. E você está indiferente. Você só sabe falar que o que ela tem que mudar é isso, isso, isso. Você não consegue ver o que você precisa mudar. Então, nesse ar de superioridade que você mostra pra com a sua esposa, você está matando-a aos poucos. E você também está mostrando que você não está se importando tanto com o seu casamento quanto você diz. Então, isso está sendo um dos problemas principais do casamento. É claro que a Lídia, como ela mesma admitiu, ela tem problemas de ser muito emotivo. Eu acho que um dos principais problemas da Lídia é que ela claramente gosta muito do Diego. E isso faz o Diego se sentir tão seguro nessa relação que ele não acha que tem que fazer mais nenhum esforço. Ele já casou com ela, ele está colocando o dinheiro em casa, simplesmente ela tem que entender. Vamos continuar assistindo a conversa, a gente tem mais algo pra apontar pra você. Você me cobra demais de algumas coisas, em casa principalmente. De arrumação, eu sou desorganizado mesmo, não tem jeito. Mas acho que dá pra gente melhorar nisso daí, pra gente parar com esse tipo de briga. Às vezes é umas brigas tão sem lógica, né? Um olha pra cara do outro, tá junto e a gente briga. Me incomoda mesmo. A sensação de ser sua empregada particular. Ter que pegar todas as suas roupas jogadas pela casa. Aí eu acabo de limpar a casa, você chega e joga tudo. E eu tenho que começar tudo de novo. Me ajudar mais com a Sara, com a nossa filha. Coisas pequenas que você faz já me ajudarão bastante. Eu queria mais apoio seu nessa parte, né? De me ajudar a estudar, de compreender um pouquinho que a minha faculdade é importante pra mim. Você sabe que é o meu sonho. Certo. Certo. Como te falei, você é uma ótima esposa, uma ótima mãe. E não tem muito o que reclamar de você, não. Você me apoia demais. Sempre indo nas minhas mudanças loucas, de última hora. Sempre vem deixando pra depois. Aí eu fico emburrada, eu paro de falar com você, eu fico te dando gelo. E eu queria que isso mudasse. Porque eu acho que a gente tem tudo pra dar certo. Eu amo você. Eu vou atrás de você aonde você for. Você sabe disso, que eu já dei provas disso. E eu acho que mudança pra melhor é sempre bem junto. E eu tô disposta a mudar, pra melhorar. Te amo. Também te amo. Vamos lá, Cristiane. Suas últimas considerações, Pérez. Então, é bom saber que ele vê que ela é uma ótima esposa, né? E que ela está sempre dando apoio pra ele. Esse lado da Lídia ser nervosa, impaciente, emotiva, tem a ver com a carência que ela tem. Porque eu já estive nesse lado aí. Eu já passei por isso. A mulher, quando ela não tem a atenção do marido, ela fica frustrada. Porque o que ela mais quer é sentir esse carinho, essa atenção, essa compreensão que ela dá pra você. Você admitiu aí que ela dá isso pra você, né? E quando ela não sente isso, o retorno, então ela começa... Ela não sabe como agir. Ela não sabe como mostrar essa frustração. Porém, o que eu notei também, com respeito à Lídia, é que ela atribui... Ela permite que o Diego decida a felicidade dela. Eu percebi que quando ele falou no finalzinho que ela é uma ótima esposa, que ele não tem muito o que falar a respeito dos erros ou defeitos dela... Ela literalmente deu um suspiro. Que bom, né? Você percebeu? Ela deu um suspiro e agradeceu porque, em outras palavras, ela não está errando, pelo menos muito, com ele. Quer dizer... Mas foi um pouquinho de atenção que ele deu ali, né? Porque, provavelmente, quando a pessoa não dá muita atenção, né? Ela começa... A mulher, principalmente, começa a deduzir muita coisa. Ela começa... Eu acho que ele não me ama, eu acho que ele não me ama tanto, eu acho que... Então, ela sentiu, assim, muito bem. Isso aí, talvez, ele deveria fazer mais vezes. Quer dizer, deve ser raro, né? Que ele mostre as virtudes dela, é verbal sobre as virtudes dela. Mas, Lídia, você não pode ficar dependendo do reconhecimento do Diego para você se sentir valorizada. Porque isso vai fazer você sempre tentar fazer o máximo para agradá-lo. E você não pode viver a sua vida fazendo do Diego o sol do seu planeta. Ele não é a razão da sua existência, a razão da sua vida. Você não pode depender dele para ser feliz. Você tem que ser feliz independente do Diego, apesar do Diego ser grande parte da sua felicidade. Agora, Diego, terminando o tapinha que eu dei anteriormente, eu quero dizer para você. Você precisa enxergar o problema da Lídia como seu. Eu suspeito que você está cometendo o mesmo erro que eu cometi no início do meu casamento. Quando eu via a Cristiane chorando, quando eu via a Cristiane clamando por atenção, eu simplesmente dava de ombros e falava, problema é seu, eu tenho que trabalhar. Você está criando caso onde não existe. Eu tratava a Cristiane como se ela fosse o igual para mim, se ela fosse um outro homem. E o dia que eu entendi que o estado emocional da minha esposa, que não estava nada bem, era também meu problema, o dia que eu parei e comecei a priorizar a minha esposa, o meu casamento e cuidar dela, sem abandonar o meu trabalho, não podia parar de trabalhar, mas coloquei ela em primeiro lugar, então eu consegui ajudá-la, nós conseguimos resolver os nossos problemas e o meu trabalho não piorou, melhorou. Porque hoje ela me ajuda no trabalho. Hoje eu sou melhor no meu trabalho por causa dela, porque nós estamos bem. Então você pode fazer isso no seu casamento se você começar a enxergar a sua esposa, a situação dela como sua responsabilidade. Você é um cara inteligente, você cresce no seu trabalho, você é um ótimo vendedor na sua empresa. Porque você é inteligente, mas infelizmente você não está sendo muito inteligente no amor. Você precisa ver o seu casamento como a sua primeira empresa. Ela tem que ter sucesso e não pode ir à falência. Se continuar como está, infelizmente vai falir. E não é tão difícil assim não, sabe? Não é complicado, porque quando você chega em casa, aquele momento que você tira a roupa, joga no chão, aquele momento ali, ao invés de fazer isso, você pegar e você ajudar, pelo menos com as suas coisas, você ajudar, você já está mostrando para ela o quanto você aprecia. Que não é o seu jeito de tirar a roupa e botar no lugar. Não é seu jeito, mas você faz por ela. Então isso já está mostrando, olha, eu aprecio você. Eu estou atento ao que você me diz. Então são coisinhas pequenas, né? E às vezes dizer não para o patrão e dizer sim para sua esposa. Dizer não para o patrão para poder priorizar a sua família. Isso vai falar muito mais que mil palavras para sua esposa, tá bom?